Jornal da Manhã, 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 Jornal da Manhã olha só esse óculos aqui esse óculos aqui é lá da ótica visão amiga que é a nossa ótica parceira aqui do nosso programa, um óculos muito bom, flexível, show de bola, de acetato, pra você que gosta aí de ficar antenada na moda como nós, vá lá pra ótica visão amiga que você vai ser feliz, e é legal que ele é confortável, não pesa, né? verdade, então a gente já começa o programa falando de coisa boa pra você, ah você também quer ficar antenada? olha, todo espelhado na moda, bom então eu já vou aproveitar e falar da ótica visão amiga, o nosso amigo Anderson estive lá no sábado passado, né? e fez o maior sucesso, gente é isso mesmo, então vamos falar um pouquinho da ótica visão amiga, olha, Natal de verdade é na ótica visão amiga, lá você encontra atendimento especializado melhores preços e variedades de grifes, Ana Rickman HB, Carmin atitude, e tem marca própria gente, é a Christie, armações e óculos de sol, um mais lindo que o outro, e tem promoções de Natal, hein? Óculos de sol Christie, modelo aviador espelhado, esse que Adriano está, olha, tem esse tem o azul, cinco parcelinhas de quarenta e dois reais apenas, lentes de contato colorido a partir de setenta reais lentes de contato incolor com grau, a partir de quarenta reais opar, armação acetato diversas cores, a partir de cento e oitenta reais lentes multifocais a partir de cento e vinte reais são muitas promoções vá até a loja e confira e continua a promoção de avaliação gratuita para todos os ouvintes do programa na íntegra Ótica Visão Amiga segue o horário especial de Natal a loja fica aberta de segunda-feira até a sexta-feira até as vinte e duas horas sábados até as dezoito horas então, Ótica Visão Amiga fica no Calçadão ao lado da Praça Toledo de Barros o telefone é três quatro quatro dois quinze quarenta e três o WhatsApp é nove 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 zero oito zero quatro três cinco e pra você fazer parte do nosso programa divulgar a sua marca é muito fácil né Jackson? é isso aí deu uma falhada aqui olha o gato apareceu aqui na minha garganta tá ficando sem voz poxa vida olha só pra você que quer ser parceiro do nosso programa é só ligar no dezenove nove sete quatro zero um nove meia cinco um e eu vou estar falando com você você não vai se arrepender você pode ser parceiro do nosso programa programa na íntegra das dezoito às dezenove horas programa Primeira Hora com Deus das vinte e três horas até uma hora da manhã e também no Jornal Mensageiro que é um jornal de veiculação mensal que é entregue pra todas as famílias aqui da nossa igreja e há mais de catorze anos está sendo veiculado aqui nessa cidade de Limeira que é um jornal maravilhoso você não vai se arrepender você que quer ser o nosso parceiro liga pra gente aqui ó no dezenove nove sete quatro zero um nove meia cinco um e eu tenho certeza você não vai se arrepender vai ser sucesso é isso mesmo sucesso sucesso e sucesso é o nosso programa na cento e quatro vírgula cinco gospel FM e também nas web né você pode assistir todos os nossos vídeos lá no YouTube ou no Facebook lá no Facebook você põe e Eke Limeira você acompanha todos os nossos vídeos até os primeiros tem tudo lá hein registrado mas antes vamos dar um abraço pra nossa equipe que está aí nos bastidores todo mundo trabalhando né na técnica Matheus Jesus boa noite boa noite Matheus boa noite sonoplastia Rafael Prioli boa noite boa noite boa noite produção Luiz Rocha boa noite lá ao vivo fica quietinho aí sem aparecer você vem cá ele não gosta muito viu a galera quer te mandar um oi dentro e fora de cidade rapaz da produção Vinícius Victor também boa noite boa noite boa noite boa noite filho e o nosso programa tem a direção geral do pastor Ciro Cabral do Lago boa noite pastor boa noite pastor boa pastor Ciro lembrando também que o nosso programa tem aí como parceiro a Manancial distribuidor oficial da Bonafonte em Limeira que fica na rua Santa Josefa número 600 na Vila São João aberto de segunda a sexta-feira das oito e meia às dezoito horas sábado das oito e meia ao meio dia telefone três sete zero quatro sete sete vinte e o nosso programa está só começando hoje tem muitas informações tem música mas antes a gente vai mostrar agora o vídeo ou melhor a unidade em glória que é a música de encerramento da campanha ano de Azaf a gente mostrou durante a semana a gente conversou com o Évito a gente falou bastante mas tem que falar mesmo né Jackson é isso aí essa música é uma música maravilhosa que nasceu em primeiro lugar no coração de Deus fechando essa campanha do ano de Azaf unidade em glória que foi uma campanha maravilhosa mostrando a força da quadrangular em primeiro lugar buscando a Deus porque quando nós estamos unidos com Deus a glória o poder dele vem e quando nós estamos unidos também com o nosso irmão Deus derrama muita bênção sobre nós sobre a nossa igreja e é isso que nós podemos ver presta atenção na letra dessa música observa só como é uma letra profética uma letra de Deus eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida dos seus familiares dentro de nós uma nova esperança nos corações pulsa um desejo de vida a cruz nos uniu e separou do que antes afastou somos um em seu amor e a semente que um dia se plantou enfim frutificou o choro de ontem negou o novo tempo que chegou tão forte brilha e reina o sol e a justiça e a justiça só nos reflete em nossas vidas e nos santificados nos uniu e separou do que antes do que antes afastou somos um em seu amor e a semente que um dia se plantou enfim enfim frutificou enfim frutificou o choro de ontem glória 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 um só corpo um só coração um só espírito sendo um em todos um só corpo um só coração um só espírito sendo um em todos um só corpo um só coração um só espírito sendo um em todos um só corpo um só coração um só espírito sendo um em todos um só coração é poder voltar a viver as primeiras horas é poder voltar a viver as primeiras horas nossa história é romper, avançar, conquistar unidade glória glória Na íntegra, notícias, informação, interatividade. Oh, glória, hein? Que lindo, hein? Durante toda a semana nós mostramos e vamos continuar mostrando o que é bom. Como hoje a gente vai conversar sobre um projeto social bem interessante e pra isso estou recebendo aqui o Fernando Maganhoto, ele é líder geral do projeto Gol de Placa e também o Igor Matheus Correia, ele é vice-líder também do projeto Gol de Placa. Boa noite. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos aqui presentes, quem nos ouve pelas rádios e aí estamos nós. Boa noite, Igor. E hoje falando um pouquinho do Gol de Placa, o que seria o Gol de Placa, Fernando? Então, o Gol de Placa é um projeto social que nós evangelizamos crianças e adolescentes através do esporte. Nós usamos o esporte, o futebol, como uma ferramenta para levar Cristo até o coração dessas crianças. E quem teve ideia? Então, essa ideia surgiu no coração do nosso líder de jovens da igreja, que é o Eder, e ele nos incentivou, eu e o Igor, a começar esse projeto. Ah, então vocês começaram. Exatamente, nós somos os precursores do projeto aí. Mas vocês são atletas, gostam de futebol? Então, nós já tentamos, né, na verdade, mas não conseguimos ser jogadores, mas nós temos a vivência desde criança com futebol, mas Deus nos levou para outro caminho. Nós fomos treinados ao futebol desde criança, mas no final Deus nos colocou para alcançar crianças através do futebol. E o Igor, como que é essa coisa, né? Esporte e evangelismo, como que, né? Dá certo? Dá super certo, né? Porque nós vimos que nessa idade de 7 a 17 anos, que é a idade que nós abrange, as pessoas estão tendo o primeiro contato, às vezes, com Cristo e através de um sonho. Porque jogar bola, como o Fernando falou, é um sonho que envolve a criança desde o começo, dependendo. Porque nós vivemos isso daí desde os 7, 6 anos e foi até os 17 que nós vivemos isso daí. Então, nós tentamos alinhar o sonho e até mesmo o objetivo de se tornar um jogador de futebol e levar isso daí na palavra de Deus. Agora, deixa eu entender melhor. Então, bem interessante, né, Jackson? Muito interessante. Esse projeto que eles fazem, eu vi nascer esse projeto. Projeto maravilhoso, um projeto de Deus. E lá no comecinho, o que a gente pôde ver? Que as crianças participando e todo mundo participando, eu já pude também trabalhar e ajudar em projetos como esse, projeto de futebol também, que isso traz gente pra conhecer Jesus e é uma estratégia de evangelização também. A Adriana, o Matheus, a gente participou tudo junto quando eu era obreiro ali na Congregação Jardim Vila Pisa, ali na Vila Pisa. E era muita criança, né, Adriana? Era muita criança. E eles vêm mesmo, né? Quando a gente... Talvez se a gente chegasse de uma outra forma pra falar com eles, eles não aceitariam, mas você convidando pra participar de um esporte, né, é outro tipo de aceitação e você vai entrando ali no coraçãozinho, lançando a semente. É muito válido. E daí, deixa eu... Eu quero entender melhor. O Gold Black começou qual bairro? Nós começamos no Jardim Vanessa. Lá foi o primeiro projeto onde eu e o Igor, nós iniciamos o projeto com 10 crianças. Hoje nós crescemos, o início foi em 2013, hoje nós estamos com há 3 anos e meio e já temos já 12 projetos do Gold Black. Nossa, que legal! Quer dizer, 12 projetos em 12 lugares diferentes. Exatamente. 12 polos, né, que vocês falam. Isso, exato. E esses polos são o que? Escolas? É, então, na verdade são escolas de futebol. Nós não somos profissionais, na verdade, nós levamos diversão e recriação pras crianças. É, com pessoas voluntárias, né? É todo um trabalho voluntário, é, que busca levar recriação pras crianças, mas nós levamos também a palavra de Deus junto com isso. Mas daí, Igor, os encontros acontecem sábados? Sim, acontece aos sábados e depende da disponibilidade do voluntário, né, pra que ele possa estar atendendo ali. Então, costuma ser no sábado na parte da manhã. Um ou outro vai pra parte da tarde. E daí, como que é a dinâmica? Chega lá, faz oração, como que acontece? Então, a dinâmica é, sempre foi falado que nós temos que orar antes, porque é um projeto que visa o evangelismo, visa atingir a família, visa atingir a casa das crianças. Então, nós buscamos orar antes de estar lá. Aí, depois, nós passamos fundamento do futebol, tudo isso tentando alinhar, é, e alinhando com a palavra de Deus em cima daquilo que nós estamos trabalhando. União, trabalho em equipe, e aí nós tentamos pegar algumas palavras e referências que trabalham com isso daí. E daí, como que funciona? Tipo, é, quanto tempo? Duas horas? Três horas? Então, nós chegamos lá, né, fazemos uma dinâmica com eles, quebramos o gelo, fazemos algumas brincadeiras, né, depois nós vamos e passamos o treinamento. Aí pode ficar ali pra parte física, pra parte de fundamento ou pra parte de coletivo. Aí depende tanto da capacidade do voluntário de entender o futebol e passar aquilo que ele quer passar pras pessoas, pras crianças. E depois disso daí, nós fazemos uma oração e é pregado a palavra de Deus, né, e depois disso ainda nós passamos o lanche, nós servimos o lanche pra cada um deles. E a aceitação, assim, pra vocês que estão participando desse projeto, a aceitação das crianças, dos juniores, dos adolescentes, referente a um projeto como esse. Falando um pouquinho da questão de evangelização e aderência, aceitação desses jovens, como que é o processo? Tem gente que chega meio assim, arrediu, ó, o que que tá acontecendo aqui, vão pregar pra mim, começa a jogar futebol, conta pra gente um pouquinho como que é. Então, nós encontramos, né, diversos tipos, né, tem aquelas crianças que já chega toda feliz, animada e tá lá brincando com a gente. Chega aquelas mais fechadas, mais tímidas, que é difícil a gente alcançar elas. E tem aqueles mais, é, carrancudos ali, mais bravos ali. Então, a gente encontra diversos tipos de crianças, é, e ao longo do tempo a gente vai tratando delas, né, até conseguir chegar no coração dela com a palavra de Deus, que é ela que transforma a atitude e o coração dessa criança. Mas a gente tá falando de quantas crianças fazem parte do projeto? Hoje nós alcançamos em torno de 500 crianças. Nossa, bastante. É, cada projeto aí abrange 40 até 50 crianças. Bom, vocês começaram com 10 crianças? Exatamente, começamos com 10, hoje estamos já nos 500. E o projeto, hoje ele é um projeto independente ou ele é um projeto de alguma organização? Como que funciona? Hoje ainda a gente é um projeto independente. É, estamos buscando regularizar o projeto perante a lei, perante o Estado. É, mas hoje nós somos todos voluntários, é, vivemos de nós mesmos, né, é, ofertando, doando até os irmãos da igreja, amigos, né, o lanche, igual o Igor comentou. Nós damos lanche todos os sábados pras crianças, né, um suco e um pão, né, então hoje a gente ainda é um projeto independente. Mas com a parceria da Igreja Quadrangular, é isso? Com certeza, né, todos os voluntários são pessoas, membros da Igreja do Evangelho Quadrangular. E qual o apoio da igreja em relação ao projeto? Como que funciona? Hoje a igreja, ela abre as portas pra gente, é, usar até o espaço às vezes de congregações, né, o espaço físico ali, né, e ajudas, né, nos cultos, né, o total apoio dos irmãos em fazer uma célula, em emprestar uma visita, né, na casa das crianças. Então essa é a ajuda que hoje a igreja proporciona pra gente. E daí, só pra eu entender, são 500 crianças distribuídas em 11 polos. É, 12 polos. 12 polos, é isso? Isso, exato. E é só menino? Ou tem menina? Tem menina também, né? Ah, tem menina? Ah, mulherada! É, nós ainda temos algumas meninas dispersas, uma ou outra, em cada projeto. Nós temos um sonho ainda de abrir um projeto só de meninas, mas temos a dificuldade porque é uma ou outra só, não é? O futebol ainda, as meninas ainda tem um pouco de receio, mas tem menina sim também, futebol também é coisa pra mulher. É verdade. E quem está nos ouvindo, de repente, está curioso, quer participar, né, tem que ter entre 7 a 17 anos. Exato. Essa é a faixa etária que a gente atende, né, de 7 a 17 anos. Nós temos os 12 projetos, né, a gente tem uma página no Facebook onde a gente sempre está divulgando, compartilhando, que é o proje.goldplaca. Então lá a gente coloca todas as informações dos endereços dos projetos e horários, né, como foi falado, é os sábados, mas cada projeto tem a sua particularidade em relação ao horário. E como vocês fazem pra trabalhar com essa faixa etária? Porque de 7 a 17 tem uma grande diferença, né? Sim, a gente faz a divisão, né, quando tem uma desproporção entre as crianças, quando é de 7 ou até 17 mesmo, a gente divide os horários, né, procura reunir as crianças menores, depois as maiores. Então a gente faz essa divisão de horários, começa com os pequenos e depois até os maiores. Legal. Bom, daqui a pouquinho a gente continua aí a nossa conversa com o Fernando Maganhoto, com o Igor Correia, eles que fazem parte aí do projeto Gol de Placa, que é importante, já até disputou a Copa Gazeta, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais. Agora eu quero saber deles se eles gostam de esporte, né? Nós estamos recebendo aí, olha, o Paulinho vocal, boa noite. Boa noite. A Júlia também vocal. Cadê a Júlia? Aí, boa noite. O Tchul? Joe. Joe? Ei, Joe. Tchul. Tchul, Tchul. É o Jonathan, né? Na verdade é o Jonathan, né? No teclado. Boa noite. Boa noite. E o Vitor, no violão. E vocês gostam de esporte? Praticam algum tipo de esporte? Ou é só música? Você joga bola, Júlia? Não. Olha a cara da Júlia que joga bola. Nada, vocês gostam de cantar mesmo. Não é isso? Louvar ao Senhor. Então vamos, o que vocês prepararam pra gente? Nós vamos cantar. É o poder pra salvar. É um hino que fala muito com a gente. A gente queria compartilhar com vocês. Olha a voz do Paulinho. É. Lembrando que nós temos aqui uma parte da Samy, que tem muito mais, né? Só um pedacinho, né? Um pouquinho. Mas como que você falou? Um terço? Como que é? Um terço? Um terço. Um terço. Nossa, porque... Mas tem moçada bonita, né? No Samy, que... Tem. Quanta gente ao todo? São... É, são mais de 20. Olha só. Olha, moçada. Que legal. Esses dias montamos até um coral. Ah, é? Tem que trazer o coral pra cá, então, também. Se prepara. Vai lá no Santelari cantar lá, todo mundo. Bom, vamos de música, depois a gente conversa um pouquinho com eles. Todos necessitam de um amor perfeito. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Tu sentas bons medos, falhas e temores. Dixo o meu viver Minha vida entrego Pra seguir teus passos A ti me rendo Cristo Morre as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre Toda salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Na íntegra Notícias Informação Interatividade Que benção Porque você vai ficar de cabelo azul Ele compartilhou uma foto escrito assim Se conseguir 500 comentários É 500 curtidas e mil comentários Eu pinto cabelo de azul E aí conseguiu? Comentário tem Mil e 100 Quantas curtidas tem? Eu acho que tem 300 e pouco Então pra você que está nos assistindo E acabou de ouvir isso Entra lá no Facebook do Joe Joe Chanquete Olha o Joe Olha a caralha E põe o dedinho lá Começa a curtir Porque a gente quer ver ele com cabelo azul Entra aí agora É que nem a gente Entra aí e começa a curtir A foto do Joe Chanquete Jonathan Chanquete Mas é só pra te Só deixar azul Não vai cortar não né Ainda bem que você escreveu lá Eu vou cortar também né Não vou cortar não Se ele for cortar Eu quero lá Eu pego a tesoura E essa moçada aí Vocês são sempre assim Unidos Alegres Alto astral Assim Sim Bom né Eles são uma benção Abre a câmera meu filho Eles são uma benção Eles são uma benção Ajuda muito Sabia que eles me ajudam também No culto aqui da tarde Da benção de domingo Ah é? Aqui na Catedral da Graça Os irmãos aqui são uma benção Os meninos são de Deus E eles são Gente patuca até trabalho Então você que tá aí Nos ouvindo Nos assistindo E quer ouvir eles ao vivo Cantando Vem pra cá Aos domingos Às três e meia Às três horas da tarde Aqui na rua Atílio Bortolã Número 166 Aqui na Vilanita Ao lado do Tiro de Guerra Nós estamos numa campanha Especial de oração Campanha das portas abertas Você que tem o desejo De participar Hoje é sexta-feira Vai ser depois de amanhã Você pode participar com a gente Você tem alguma coisa Que é impossível pra você? O que que é impossível pra você? Deus faz Então eu convido você Pra tá participando conosco Nós estamos numa campanha Campanha das causas impossíveis Eu tenho certeza Que Deus vai tocar a sua vida Com o poder Sabia, Virgínia? Hum Teve um casal Que veio nessa campanha E eles não podiam Eles não Tavam conseguindo ter filhos Tentavam Não conseguindo engravidar Eles vieram Na segunda semana Ela já estava grávida Já está aí E veio me contar Pastor, eu consegui engravidar E minha esposa está grávida E eles ficaram muito felizes Vieram lá de Iracemápolis Pra participar do culto com a gente Foram abençoados Olha só, o gato está aparecendo Que é na garganta Foram abençoados E você não vai ser diferente Você que quiser participar com a gente Culto da tarde da bênção Aqui na igreja sede De domingo às três horas da tarde Eu vou estar fazendo uma oração especial por você É, não perca Não perca Bom, deixa eu colocar aqui O meu óculos Porque agora eu vou falar de coisa boa Eu vou falar Bebe a aguinha aí Da manancial, viu? Olha a aguinha aqui Da manancial Muito boa Enquanto isso eu vou falar de comida Vocês estão com fome? Uhum O que vocês queriam agora, hein? Ah, posso ser sincera? Um pão de queijo bem gordo assim Um catupiry dentro Bem gordo não pode Ah, você não pode? Ele quer comer Aquele lanche Aquele lanche diet Bem gostoso Lá da padaria Hum Então vamos falar da paneteria Vitapão Uma padaria de tradição Um ambiente aconchegante Onde você encontra variedades em pães Baguetes Doces e bolos Na Vitapão Loja 1 E agora também Loja 2 Tem o delicioso Almoço self-service De segunda a sexta-feira Lembrando que na Vitapão Da Vila Pisa Tem almoço Inclusive aos sábados E a partir de quinta No almoço Tem música ao vivo E atenção Olha Na Vitapão Da Vila Pisa De quarta a sábado Tem pizzas assadas No tradicional Forno de barro Tem também café da manhã Estilo colonial Aquele que você paga Um valor único E come à vontade Isso todos os sábados Domingos e feriados Sempre com música ao vivo No café de sábado Tem amanhã gospel Ao som de piano Então Vitapão Anote os endereços Na Vila Pisa Na rua Estudante Mário Rolan 301 O telefone é 34518579 E na Avenida Marechal Costa e Silva Dentro lá do Shopping Boulevard Da Joia Então paneteria Vitapão Dura falar Que eu estou engolindo aqui Vai vamos de novo Vamos falar de coisa boa Oh beleza Frambete Alimentos Olha só Desde 1985 A Frambete Alimentos Está no mercado Fabricando biscoitos De polvilho tradicional E também com sabores diferenciados A Frambete também fabrica petfurs É isso mesmo? Isso É isso aí Petfurs Manteigados E pão de queijo congelado De vários tamanhos Com a melhor qualidade Eu garanto Porque o que eu comia É bom mesmo A Frambete Trabalha com matérias-primas Selecionadas Com rigoroso controle De qualidade E higiene Você encontra os biscoitos Frambete Nos melhores mercados Estabelecimentos De Limeira E região Então Acesse o site www.frambete.com.br E conheça os produtos Entre em contato também Pelo telefone 3442-3211 Frambete Saboroso E irresistível Gente É bom demais Nossa É bom demais Sabe os dias Que eu ficava feliz Na congregação Quando chegava Culto infantil A Frambete Mandava um saco De biscoito Quase dois metros Da altura Quase do meu tamanho Assim ó Pra criança Comer biscoito A vontade Então a Frambete Também se preocupa Com a causa social E nós devemos Valorizar a empresa Assim Que se preocupam Com o meio ambiente Se preocupa com causa social E principalmente Que tem um produto De qualidade Como esse Que nós amamos comer E olha que não é só criança Não que gosta Não é não Olha Teve gente aqui Pode contar Conta Olha O seu Leuci O pai e o filho Vieram com uma caixa Assim ó Com uma caixa Assim ó Enorme De biscoito E teve gente Que deu desespero Que queria comer Tantos biscoitos Quem será Quem será Em amigo Né MacGyver O MacGyver Bom Ô Fernando Vocês gostam de biscoito O Igor também Sim gosto Faz festa né Com a criançada Muito bom Deixa eu aproveitar Até fazer um Né A gente já fala Desses projetos Ações sociais Você que está nos vendo Né Vocês aceitam ajuda Também né De repente Ajuda ali no lanchinho Né Ajuda Porque é difícil né Mandar um projeto social Sendo voluntário né Sim com certeza Toda ajuda Ela é bem vinda A gente tem alguns Cursos né Toda semana Com lanche Com suco Até os materiais Que nós utilizamos né Para os treinamentos Bola Colete Então É O trabalho voluntário É isso A gente precisa de ajuda De todos aqueles Que estão dispostos A nos ajudar E até porque A gente está falando De crianças de 7 Até jovens de 17 Que tem fome né É uma idade em crescimento né É com certeza E você tocou Num ponto bem importante Que muitas crianças Como nós atingimos né Crianças em comunidades carentes Muitas delas Às vezes não tem O café da manhã em casa Por isso mesmo Que nós Damos o café da manhã Após o treino Porque às vezes Em casa elas não tem Então lá no projeto Elas encontram o café da manhã Então é Isso é um ponto muito importante Às vezes criança vai Às vezes nem para jogar futebol Às vezes só para comer o lanche Então você que está assistindo aí Você pode participar Entrar em contato Tanto com o Fernando Maganhoto Também quanto O nosso amigo Igor E eu tenho certeza Que você pode ajudar De repente você é um empresário Você tem aí sua empresa E você tem o desejo de ajudar Você gosta de contribuir Você pode estar entrando Em contato com eles Fazendo aí a sua contribuição Doando chuteiras Doando coletes Doando bola Doando alimento Para eles poderem estar Servindo essas crianças De repente aí Você que tem aí Sua instituição Sua padaria E tudo mais Você pode estar ajudando Eles porque eu tenho certeza Vai ser de bom proveito Para eles E sua empresa Vai ser grandemente abençoada A Bíblia diz Assim ó Dai e dar-se-vos-á Boa medida Recalcada Sacudida e transbordante Então você ajudando Um projeto social como esse Você vai ajudar muitas vidas E principalmente Você aí vai ser abençoado A gente não faz Para ser abençoado A gente não faz Eu vou dar Para poder receber uma benção Nunca faça isso Porque não vai ser De proveito espiritual Para a sua vida Mas quando a gente dá De coração aberto Para alguém Ajuda o próximo A Bíblia fala Que tudo que a gente planta A gente colhe Então você ajudando alguém No dia que você precisar Você também vai ser ajudado Amém E daí é legal também falar Que o Igor Ele busca novos projetos Também né Novos polos Vamos dizer assim né Você que é a pessoa Assim que vai buscando Esses lugares Com base nas orientações É sempre trabalhando Em equipe Eu e o Fernando Eu vou ajudando A implantar os projetos Em alguns lugares né Então eu fico ali Por um ou dois meses Ajudando o líder Às vezes tem alguma dificuldade Naquele local Porque eu fui realocado Agora recentemente Para um outro local Que eu estava antes E ali nós estamos ali Para ajudar Em algum tipo de problema Que às vezes pode acontecer Então nós vamos ali E começamos a abrir E ensinar às vezes O líder do polo em si A como agir Em diversas situações Que podem acontecer E conta para a gente Um pouquinho Esse projeto já virou Internacional Eu estou sabendo Que já está indo Pelo Brasil afora O que que está acontecendo Gente É graças a Deus O projeto ele tem Se expandido É recentemente Lá no Paraguai É teve uma base Do projeto Que se inspirou No nosso projeto Ficou sabendo Gostou da ideia E abriu lá no Paraguai Tem também na região De Sumaré Piracicaba Quando tem alguns eventos Aqui na igreja Do Valério Quadangular Os pastores Ficam sabendo do projeto O Éder está sempre aí Comentando Compartilhando Sobre o projeto O pessoal Fica querendo saber Como que funciona E nós passamos Algumas orientações Eles vêm para cá Vêm o projeto E depois Abrem novos polos lá Então esse projeto Está se expandindo aí Por todo o estado de São Paulo Inclusive nós estamos Mostrando algumas fotos Dos garotos Adolescentes Jovens Que fazem parte Do projeto Gol de Placa E para você Que está nos ouvindo Depois você pode até Olhar lá no web E acompanhar Todos os nossos vídeos E olha que é uma garotada Bonita É muita gente E conta pra gente Um pouquinho dos torneios Vocês que estão participando De um monte de coisa Por aí rapaz Está importante demais Os torneios Conta pra gente um pouquinho Temos o torneio Vou falar um pouco Do torneio Que nós fazemos Entre nós Uma vez por ano Nós costumamos Fazer um torneio Entre todos os polos Gol de Placa E ali nós escolhemos Um local O último foi feito No Centro Eville Ali no Society Que tem E também no campo Do Santo André Que tem um polo lá E ali nós dividimos Por faixa de idade Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 15 E ali nós premiamos Demos os lanches E ali é uma confraternização Entre todos os polos Ali vai os pais E junto com isso Nós tentamos E sempre vamos evangelizar As famílias envolvidas À medida do possível Nós vamos estar Pregando a palavra E vocês participaram De copas Por aí Como que foi? Então Recentemente Isso era um sonho nosso Desde o início Era estar criando Uma escolinha de futebol Recentemente Nós fizemos Uma parceria Com o sindicato Do Papelão E nós conseguimos Implantar Uma escola de futebol Com pessoas profissionais Que dão treinos semanais E nisso Nós disputamos A Liga Esportiva Limerense A Copa Gazeta A Copa Graal Então já é Uma coisa mais Voltada Para a escola de futebol Foi um sonho Que nós tínhamos No começo E Deus Esse ano 2016 Nos presenteou Com esse presente Bacana E vocês estão ganhando Vários prêmios também Eu vi uns troféus Por aí Vi umas medalhas Umas placas Comemorativas Em Câmara Municipal O que está acontecendo Gente? Prêmios né Mas é O ano passado Em 2015 Eu me candidatei Para o Conselho Tutelar Consegui Ficar como suplente E ali nós fomos Lá na Câmara Na Prefeitura Ser nomeado Como suplente Estou aguardando Quem sabe Uma oportunidade Lá na frente E com esse Com esse Lugar na Câmara No Conselho Tutelar O intuito É ajudar mesmo O projeto Eu me candidatei A incentivo Do Eder Para poder ajudar Mesmo o projeto Ajudar a família Das crianças E as próprias crianças Porque elas enfrentam Muitas dificuldades Então tendo uma pessoa Lá dentro A gente poderia ajudar mais Muito legal Interessante E com resultados Eu queria que você repetisse Todos os seus contatos Vamos lá então Meu contato Particular mesmo O celular é 995-427887 Temos Lá devagar Espera aí Calma Para quem está em casa Anotar Repete 995-427887 Temos também A página do Facebook Que é o Proje.goldeplaca Proje de projeto Isso Proje.goldeplaca Temos também O Instagram Que é o Arroba Goldeplaca Underline Projeto Temos também O contato do Igor O contato meu é 98917 Espera aí que estou anotando Vamos lá Repete Cuidado que as namoradas Eu sou a companhia Não, não é para você Para divulgar 9 8 9 8 9 17 23 Espera aí que Não tem errado Fala de namorada Não, não é para mim Eu estou falando Eu ainda estou no 9 9 9 8 9 1 7 2 3 32 32 Pronto Faz sim É porque você está ouvindo No rádio Lógico Em casa Na web Você pode voltar lá Pegar os contatos Entrar E você pode ajudar De várias formas Pode ser através De Dos materiais utilizados Sem dúvida Alimentação Vocês estão precisando De voluntário também? Também Sempre é Pessoas são bem vindas A nos ajudar Tem alguns projetos Que estão em menos pessoas Então Quem também se interessar Em ajudar Pode nos procurar Nós vamos achar um espaço Para todo mundo Tem espaço para todos Ajudarem E quem quiser ceder um espaço Pode também Para servir como polo? Pode também É só ter a disponibilidade E pessoas para ajudar Porque como Foi falado aqui Nós vamos só ajudar Nós não podemos ficar Vocês implantam um projeto E essa pessoa Esse local Que disponibilizou O espaço As pessoas precisam Dar sequência Isso Alguém tem que dar sequência Até porque Nós estamos falando De reino de Deus Então por ter aquele local Eu não posso congregar ali Nem o Fernando Nós temos nossas congregações Nossos locais de congregação Então ali Essa pessoa voluntária Que é colocada Ela vai conhecer A necessidade das famílias Dos meninos E vai alinhar junto Com a necessidade De um pastor no bairro Ali E também vai ter As diretrizes melhor Para o trabalho Tanto espiritual Porque o Gol de Praca Não aconselha só o espiritual Também Eu direto converso Com os meninos Com orientação profissional Com relação a estudo Com relação Tanto o Fernando Com relação a ir atrás E trabalhar Porque as vezes O futebol É um sonho Que eu também tive Não deu certo Mas nós temos que correr atrás De outra coisa Que também vai nos trazer felicidade Com certeza Bom, daqui a pouquinho A gente conversa um pouquinho mais Porque agora a gente vai De música Olha só Você sabia? Eu vou contar Contar o que? O cabelo a sua? Agora o que é? Olha só Já estou entrando em choque ali Eles tocam sertanejo também Verdade Estou brincando Ué, não tem um pagode? O Vitor já ficou vermelho Ficou vermelho Cuitado da cor da musa dele E agora O que vocês prepararam Para a gente? Pagode? Não Agora nós vamos cantar É meu respirar É meu respirar Este é o meu respirar Teu som do Espírito E este é o meu respirar E este é o meu respirar E este é o meu respirar Tua vontade E este é o meu respirar 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 Tua vontade Tua vontade Feita 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 em mim E eu Eu nada sou sem ti E este é o meu respirar 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 Perdido estou sem ti E este é o meu respirar E este é o meu respirar Este é o meu respirar Na íntegra, notícias, informação e interatividade Muito bem, que benção, o Jacques está tudo aqui É, meus filhos A cada semana eu arrumo uns fios novos, gente E agora a Rominha vai um monte de fio aqui Você sabia que a Júlia é toda quietinha, toda amiguinha Mas é direito que você está fazendo, Júlia? Ela está fazendo direito Vai chegar lá Porque não sei o que Você vai ter que atender o pedido do meu cliente Tão jovem, doutora Isso Você viu só Bom, vamos falar da Finesse agora, gente Um recadinho para você No mercado há 5 anos, a Finesse É especializada na venda de acessórios folhados Com loja em Limeira Na Finesse Folhados você encontra novidades em folhados Na linha feminina, masculina, infantil Como anéis tornozeleiras, bijuterias finas Peças em courinho e até uma linha de peças personalizadas Com colares e pulseira com o seu nome Ou o nome de quem você ama Vai fazer o maior sucesso, hein? A Finesse conta ainda com uma loja virtual Onde você faz suas compras sem sair de casa E o que é melhor? Com sigilo absoluto e proteção das informações Para quem compra A Finesse conta ainda com blog Com dicas, novidades, tendências em acessórios Para cada estação Tire suas dúvidas de como combinar E comprar as peças Finesse Folhados, Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva 1026 no Jardim Glória Faça parte do Universo Finesse Fique com a gente também nas redes sociais O site é www.finessefoliados.com.br E boas compras! Uau! Eu quero ganhar o Finesse Tem muita coisa bonita Eu fui lá uma vez Eu fui lá e na hora que entrei lá Eu falei, nossa Do mesmo jeito tem coisa para a mulher Que é muita coisa bonita Tem coisa para homem também E tem coisa para homem plus size também Meu bracinho é fininho Você já viu, né? Agora está diminuindo Está afinando mais Mas não tinha nada que abrir no meu braço Não cheguei lá Falei, olha só Aqui tem E tem muita coisa linda lá Tem mesmo E agora aproveitando, né? As festas Amigo secreto Passa lá e confere todas as novidades Que a Ana traz novidade toda semana E as peças são delicadas, né? Mesmo as que A gente fala maxi colares, né? Que são as grandes Mas o acabamento muito delicadinho É verdade Você vê que é coisa boa Produção própria deles, né? E daí você olha um colar e fala Não, é muito caro Não pode ser Nada, gente Você vai olhar o preço É verdade Eu ganhei os mil Sempre seguindo a tendência agora da moda E principalmente agora em 2017 Tem uma tendência muito forte chegando Volta o Animal Print Volta lá os maxi brincos e colares Então você que quer entrar nessa tendência Vai lá na Finesse Folheados E faça suas compras Olha, o Jackson Sempre é tentado Um Jackson por dentro das tendências Vocês acreditam? Eu, negrão desse tamanho aqui Fui fazer curso de moda na Unicamp E agora entende sobre o guarda-roupa Pediram pra explicar o que é apartamento Armário cápsula Guarda-roupa cápsula Guarda-roupa, armário cápsula Armário cápsula é você que Quer eliminar aquele mundarel de roupa E o que você faz? Você pega lá suas roupas Que você usa mais Mark Zuckerberg, por exemplo Criador do Facebook Se você ver Entra aí no Google E procurei Mark Zuckerberg Você vai ver ele sempre com a mesma roupa Mesma roupa Mesma camiseta o tempo todo Por quê? O que ele fala? Eu não quero perder tempo Procurando roupa pra vestir Então as minhas roupas São todas as mesmas Cada hora ele troca de roupa Logo, mas sempre é o mesmo padrão Por quê? Ele não quer perder tempo Hoje nesse mundo globalizado Que a gente tá nessa correria E a Bíblia fala que Deus tá Abreviando o tempo O que a gente tem que fazer? Não perder tempo Investir tempo em coisa que vale de verdade Então qual que é o objetivo do armário cápsula? É você pegar roupas padrões Ali que você possa abusar nas combinações Então você vai gastar menos Vai ficar mais bonito E vai as mulheres aí em particular Vocês vão fazer aí As suas combinações ali com seus adereços Com brincos, com pulseiras e tudo mais E tendo uma blusa Uma camisa aí padrão Branca, nude e tudo mais Um palitozinho aí Que você vai poder trocar E sempre uma calça jeans Que é padrão pra todo mundo Quem é que não gosta de calça jeans Eu amo calça jeans Então o que que você vai fazer? Você pode montar o seu armário cápsula Com poucas roupas Assim, não tô falando que Com roupas parecidas ali E abusando das combinações Então isso Assim, em suma É um armário cápsula Pra você Por que que eu fui fazer esse curso de Esse curso de moda lá no Encampo É quando eu trabalhava lá na Lá numa empresa de joia Eu trabalhava também ali Numa indústria de joia E era gerente de marketing lá E pra gente tá criando campanhas Criando ali novas tendências também Eu tinha que tá antenado ali com a moda Pra poder fazer o produto girar Então é muito bom Você que aí trabalha no seu ramo Invista mesmo nele E não tenha medo de ousar Com certeza E o Jackson também é moda É, e o meu é cápsula Não tira o preto É uniforme, viu gente? Vem, não A Laila também não tira o pretinho Ela ama o pretinho É mágica Bom, gente Tem que Ai, meu Deus Que gracinha, né? Daqui a pouco vem a história de novo Que ele conheceu a Laila no cemitério Oh, meu Deus Foi evangelismo mesmo Dentro do cemitério Bom, queria agradecer a presença Então do Igor Do Fernando, tá? Volte outras vezes E Quer falar alguma coisa Que o Derrebenda a gente não falou? Que você acha que é interessante? Só agradecer a oportunidade Nós ficamos muito gratos Primeiramente a Deus pela oportunidade E a vocês que nos deram o espaço De poder estar compartilhando esse projeto Que é uma benção Não só nas nossas vidas Mas na vida de todos aqueles envolvidos E o Igor? Eu também agradeço a oportunidade Primeiramente a Deus E também Aqueles que estão nos ouvindo Ore pela gente É uma coisa muito importante A oração Porque nós vamos em Famílias Às vezes Totalmente desfruturadas Então uma oração Às vezes a pessoa Eu não posso ir Eu não posso ajudar financeiramente Mas missões É orar É interceder E é financeiro Então nos ajude a oração Que vai nos ajudar bastante A dar continuidade nesse projeto E até mais É isso mesmo gente E como a gente faz todo o programa Hoje é sexta-feira E não é diferente A gente vai fazer uma oração Uma reflexão do dia Com Jackson Mensagem do dia Eu quero ler um texto bíblico aqui Que está na palavra do Senhor Em Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Que diz Alegrai-vos no Senhor Novamente eu vos afirmo Alegrai-vos Seja a vossa amabilidade Conhecida por todas as pessoas Porque breve Jesus voltará Então aqui a palavra de Deus Está falando aqui Para nós Alegrarmos no Senhor Por que Que a Bíblia diz Alegrarmos E nesse texto aqui Fala sobre a unidade E alegria no coração Daquela pessoa Que crê em Deus Nós devemos nos alegrar Mesmo nos momentos difíceis Mesmo nos momentos de dificuldade É o momento de nós Lembrarmos de Deus Porque Ele é a fonte De toda alegria Então aqui A carta aqui Aos Filipenses diz Alegrai-vos no Senhor Novamente eu vos digo Alegrai-vos E também diz No versículo 5 Que a nossa amabilidade Seja conhecida Por todas as pessoas A marca do cristão É ser um cristão amável Ser um cristão Que cuida do seu próximo Assim como você pode ver Aqui hoje Nesse exemplo De projeto maravilhoso Que nasceu no coração de Deus Você também Nós devemos amar o próximo E cuidar deles E que nós possamos Ir para os céus Todos juntos Dentro desse projeto Porque a Bíblia diz aqui Que breve Jesus voltará A Bíblia diz que Jesus Ele virá nas nuvens Com poder e grande glória Para levar a sua igreja E a igreja Não é a placa da igreja A igreja é aquela pessoa Que aceitou Jesus E convidou Ele Para entrar no seu coração E você pode fazer isso hoje Eu quero convidar você também Para participar com a gente Dos cultos Domingo Às três horas da tarde Tarde da bênção Eu, pastor Jackson Estarei aqui com você Fazendo uma oração A oração das causas impossíveis Sobre a sua vida E também pastor Uzade Pastor Ciro Cabral do Lago Aos domingos Às seis horas Seis e meia da tarde Aqui na Catedral Ebenezer Você vai ser ricamente abençoado Amém Amém E hoje a gente já está indo embora Hoje a gente vai terminar com música Como todas as sextas-feiras Um ótimo fim de semana para você A gente volta segunda-feira A partir das dezoito horas Um abraço, Jackson Um abraço Um abraço, gente Um abraço Tchau, gente Tchau Saindo daqui a gente vai para o acarajé da Alice Aí no Teixeira Marques Espera a gente Que a gente vai comer um acarajé aí Um beijo no seu coração, gente Tchau E deixa eu só agradecer aí A participação do Paulinho Da Júlia Do Jonathan Joy Joe E o Victor Obrigada pela presença, tá bom? Um abraço, gente Obrigado E a gente vai agora de música Encerrando o programa nesta sexta-feira Tchau Sim, quero sentir Tuas afeições por mim Não preciso me esconder Oh, não Não preciso mais temer Não preciso mais temer O véu já se rasgou O caminho você trilhou Para me aproximar de Ti E poder te contemplar E poder te contemplar E poder te contemplar Quando eu te vejo Eu percebo Eu percebo Algo diferente Eu percebo Em mim Quando eu te vejo Eu me torno Cada vez mais semelhante Eu me torno Eu me torno cada vez mais semelhante Quando eu te contendo Eu me torno cada vez mais semelhante Eu me torno cada vez mais semelhante Eu me torno cada vez mais semelhante Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? Você acabou de ouvir, na íntegra, aqui na programação da 104FM Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular em Limeira Sua igreja, sua casa A vida que você procura está aqui Igreja do Evangelho Quadrangular Limeira Sua igreja, sua casa Participe de nossas reuniões Catedral Ebenezer Quintas-feiras às sete e meia da noite Domingo às seis e meia da noite Culto da Família Anote o endereço Rua Doutor Trajano de Barros Camargo, mil e oitocentos Centro Limeira Mais informações no site portalieclimeira.com.br Igreja do Evangelho Quadrangular Limeira Sua igreja, sua casa